Seja vez a mais um vídeo, e no vídeo de hoje da... Opa, eu estou aqui pra jogar Murder junto com a Fernanda! Oi, gente! Eu tava sumida, mas voltei! Na verdade, no último vídeo tu apareceu porque eu tô postando hoje do Pizza Place, né? Mas, né, eu espero que não bugue, que eu não caia do mundo. Se eu cair do mundo, né, gente, eu vou ter que esperar uma partida em que eu não caia. Ah, ficou, ficou! Não caí! Não caí também. Ai, que bom. É que nós temos uns problemas de bugs aqui no seu livro. Ah, fui inocente, mano. Ah, sei. Eu tenho 15% de ser Murder. Eu tenho 18, eu tenho 18. Cadê você? Se tu for Murder, tu vai ser primeiro que eu. Cadê você? Não vou ficar perto de você, não, tô com medo. Ih, gente, deixa aí nos comentários se vocês são... Hashtag... Psicopanda ou Psicopanda ou Psico... Ou Psico... Fernanda. Não sei como é que é. Psicopananda. Psicopananda ou Psicopapanda. Oi. Oi. Ah, sei você. O teu fone tá um pouco bugado, assim, né, tipo... O teu fone tá no teu nariz. Né? Eu vou soltar uns vagalumes. E, gente, olha essa roupa nova que eu comprei de panda aqui. Agora eu sou um panda, né? Tá, mano. Tá, tá, tá. Tá aqui se puxar e tô de bateria, mas tem que olhar, gente. Mas você tá em carro por onde? Pelo PC ou pelo celular? Pelo céu, né? Então bota carregar, né? Senão a gente vai perder uma... Tipo, né? Qualquer coisa nesse lugar, assim, cair a ligação, gente. A Natácia corta e eu ligo pelo PC pra ela. Mas não sei se dá certo. Mas vamos continuar o jogo. Eu tô desconfiada dessa menina aqui, ó. Não, não tô, não. Esquece, eu não... Ela tá muito perto da gente. Sério mesmo. Eu tô desconfiada. Olha, amiga, eu sou chater. Eu acho que é aquele carinha de cabelo amarelo. Eu acho que é ele, eu só acho. Olha, amiga, eu sou chater. Eu sei chegar aí. Eu acho que é esse aqui. De blusa da Nike. Quem não sabe? Ah, ah, ah. Blusa da Nike. Eu vou procurar o Murder. Calma aí, gente. Você não é xerife? Eu vou montar aqui pra quê? Não. Por que é que tu vai montar? Não, foi montar a música que eu tinha esquecido. Ah, tá. Então... Eu acho... Eu só acho que o Murder tá off, tá? É ficar. Eu só acho... Eu tenho que pegar a moeda? Mãe, eu tô com medo de ter essa menina de cabelo rosa. Não, se fosse ela já teria matado. Eu já peguei um monte na partida passada. É, mas eu tenho que pegar nessa também. Eu tô com quatro monedas e eu tenho que aproveitar, já que o Murder tá off. Ou não, né? Ah, ah... Ou ele pode ser um Murder muito inteligente. É, tipo, eu não sou inteligente. Não, meu, 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 meu. Não entre nesse quarto. Não entre nesse quarto. Tá, eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar. Pegou tudo? Ainda não consegui isso. Calma. Uh, ricas. Uai, acho que acabou o tempo. Ah, vamos ver o que vai aparecer aqui. Ai, que bonitinho esse menino. Deixa eu ver. Eu tô falando da skin dele, tá, gente? Não, não... Não levem para outros lá. Ai, fica quieto. Não consigo ver tua blusa do que quer. E voltamos. E eu sou o quê? Eu sou Murder. Pra mim nem saiu o que eu falo ainda. Oxi. Agora saiu, né? O que é que você é? Ah, inocente. Que chatice, mano. Não, é mentira. É mentira. É sério. Não tem como eu ser o Murder. Fernanda. Não, 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 não. Olha, gente, o jeito que ela falou. Não sabe nem fingir. Ela falou. Nossa, que chatice. Eu não sou o Murder. É você, Fernanda? Não sou eu, mano. Ahn. Ahn. E, gente, já vai deixando o seu... Like. Likezinho. Like, pandástico. Yeah. Conhece a música, Fernanda? Vamos procurar. Eu vou procurar o Murder. Eu vou procurar o Murder. Eu acho que esse menino aqui, que tem... Na verdade, tem duas pessoas a ficar perto de mim. Tem a menina dos... Uh, achei um montão de moedas. Nossa, tô rica. Tá. Então, vamos ver aqui. Cadê? Esses murders estão... É ficar... Ai, que susto. Eu acho que é essa menina aqui. Essa menina aqui, ó. Ai, ela se mexeu. Fernanda. Você tá aí? Tô. Ah, tá. Eu já tinha até... Mata. Matei. Olha ela. Não acredito. Tá, tu não vai matar os outros? Vou. Mas é falsificado, gente. Vai morrer também. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morre. Nossa. Olha ela. Miga, cuidado. Cuidado. Vai ali. Ele pegou. Ele pegou a arma. Mata. Mata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que medo. Mata a menina. Sinto lhe dizer, mas... Isso vai... Miga, tu tá se enroscando na parede. No extintor. Vai reto. Vai reto. Tá, ok. Ali, ali. Ali, Miguel. Cuidado. Tas costas. Ai, meu Deus. Não guache. Sai guache. Tá muito frenético. Tá muito frenético. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai, amiga. Vai, amiga. Eu tô falando. Vai morrer. Vai, amiga. Vai morrer. Daí, tipo, né. Eu não sei se eu sou contra. Ô, amiga. Vai de trás. Senão vai acabar o tempo. Olha o guest paradão ali. Deixa eu ver onde é que tá as outras pessoas. Tem um que tá no banheiro. Tem... E a outra tá perto de você. Só vai reto. Isso, vai reto. Ah, acabou o tempo, né? Cateado. Mas, pessoal. Eu vou esperar... Mas eu minte bem. Minte bem. É. Minte bem. Eu vou esperar a próxima partida e eu já volto com vocês. Começou. Você não consegue entrar, amiga? Não. Não? Ah. Mas, pessoal. Então vamos jogar essa última partidinha aqui, né? Eu sou inocente. Eu não consegui pegar murder nisso aqui, né? Mas eu consegui. Pelo menos. É. A Fernanda conseguiu ser uma psicopananda. Ah, já encontrei o xerife aqui. De primeira. De primeira. E, gente. Eu estou com muito medo do que pode se acontecer aqui. Tem dois, xerife? Oxe. Como assim, amiga? Tem dois, xerife? Oxe. Eu vi o murder. Eu vi o murder. É o cara sem camisa. É o cara sem camisa. Isso é estranho. É. Ai, eu vi o murder. Socorro. Sai da minha frente. Nossa, as caras ficam em cima. Olha, aqui tem umas fotinhos no corredor. O que você é, Fer? Que agora quer fazer o tanço. Eu vi. O xerife matou. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like pandástico. Não se esqueça de passar no canal da Fernanda. Que vai estar aí na descrição. Se vocês gostam de murder, deixe seu like também, né? Compartilhe o canal para todos os amigos. Inscreva-se. Alguma palavra? E tchau, gente. Bonita. Fala no meu canal também, por favor. Um beijão a todos e bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.